Venenosa, é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel Vem, aumenta a lei que o Marcelo não conhece Ah, essa é antiga Eu sou sua mulher e você é o meu Ó, a dança, ó Ai, gente, Marcelo, sua dança, eu tô bem, você? Tudo ótimo, graças a Deus Tenho uma pergunta muito séria pra te fazer Diga Quantas vezes você vai ao banheiro todo dia? Não sei Não sabe, não sei Eu não paro pra contar, não Mas essa famosa parou pra contar, cadê, Dudu, a famosa? Essa aqui, ó Essa bonitinha aqui parou pra contar quantas vezes ela vai ao banheiro em um dia E eu vou ser bem sincera, eu fiquei impressionada Peraí, eu posso fazer uma pergunta? Pode Posso mesmo? Pode Número um, número dois, ok Ai, Ale É, eu vou te contar depois Eu vou te contar o que ela vai fazer no banheiro Então tá, a gente vai saber daqui a pouquinho Vamos saber que famosa é essa, hein? E com o que ela vai fazer no banheiro? Quantas vezes ela vai no banheiro? Já, já, a gente vai te contar Porque eu tenho... Ah, pode ir também pra tirar a selfie, Brando Selfie no banheiro? Tem gente que tira foto do espelho É, é verdade Tem gente que tira foto Não, não Não, não inclui a selfie, não E a nossa amiga aí? Quantas vezes ela vai no mato? Vamos ver Quantas vezes ela vai no matinho? Amiga, tudo bem? Ai, gente, tudo bem? Tudo bom? Beijo, 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 beijo Soia, Goiânia, Goiás, Brasil Bom, como boa, venenosa que sou Não vou entregar a ouro ao tolo Não conto quantas vezes eu vou ao banheiro Mas fique de olho nas inimigas Pra contar depois e fofocar O Miguel, eu vi um aparente sua Travessando a rodovia O Marcelo, você mostrou hoje, não foi? Tem, eu vi, tem êxodo Um aparente sua Travessando a rodovia Que louco É a minha prima Gigi Giboia Gente, que arraso Daquela cobra atravessando a rodovia Você viu que charme? Que loucura Que cobra é aquela, menina? Que tipo de cobra? Aquela lá, amigo Igual a sua prima Essa é uma prima minha Que, na verdade, ela queria bronzear ao sol Eu adoro a caminhoneira Ela parou ali fazer uma selfie, né? E você vê que ela tá de biquinho O Dudas viu É a cor da pele Então vocês não vão ver Eu cheguei e arrepiei Essa é a Gigi Giboia No clima do carnaval Ela já tá pronta pro carnaval? Já está a caminho do rio Araguaia Hum, que tudo Ai, que isso Eu tenho medo de cobra Enfim, eu tenho medo de você não, amigo Eu tenho medo das outras cobras Ah, que tudo Vamos fofocar? Vamos Porque depois da polêmica aí Envolvendo, né? Marina Rui Barbosa José Loureto Giovanni Eubank O marido da Giovanni Eubank Que é Bruno Galhaço Deu ruim pra ele Foi parar no hospital Tadinho Foi parar no hospital Mas não tem nada a ver aí Com essa polêmica toda, não O que que ele teve? Ele teve uma crise renal, né, amiga? Sim Teve cálculo renal Foi internado ontem Pra poder fazer aí uma cirurgia Não, por enquanto Essa internação do Bruno Galhaço Não atrasa aí as gravações da novela Que ele participa Mas ele deu entrada ontem sim No hospital E o hospital até emitiu uma nota, né? Pra informar que ele estava internado sim E ia ser submetido a uma cirurgia Para o tratamento de cálculo renal O estado de saúde dele Até a emissão dessa nota Era estável É assim que falava O boletim médico emitido pelo jornal Pelo hospital Ou seja, nada grave Nada grave Rapidinho recupera Logo ele se recupera E volta a trabalhar Recomendação Sempre tome muita água, gente Muita, muita água Tome água e não seja trouxa Que história é essa? Do Neymar aí Ele tá fazendo aula? Gente, paga tudo Porque é notícia internacional Com suspeitas de vídeos Rolarem durante o carnaval O que que acontece? Neymar já veio pro Brasil, né? Ficar aqui uns dias Fazendo tratamento Lá do pezinho Tratamento Tratamento Durante o carnaval Sim, o Neymar tá muito preocupado Em se recuperar Pra jogar bola logo Só que antes de vir pro Brasil Tem aí um rumor, né? Umas fofocas Que a gente adora contar De que Neymar Teria tido Uma despedida de Paris Que essa mocinha aí, ó Essa bonitinha Você acha ela linda, amiga? A Lisa Brito Que é uma professora Mora atualmente em Zurique Teria ido para o AP De Neymar E simplesmente Tido uma noitada Maravilhosa Com o Neymar E aí tem Dizem Olha só Dizem Que tem imagens Dessa noitada Que a Lisa Que a Lisa teria Feito imagens Dessa noitada Que essas imagens Teria caído Na mão De algumas pessoas E que essas pessoas Estão negociando Sim Com alguns tabloides Internacionais Pra liberarem Essas imagens Essa É o que tá rolando É a bomba do dia Então Só que aí, claro Que A mídia inteira Já procurou o Neymar Já procurou A assessoria do Neymar A assessoria do Neymar Disse o seguinte Isso não confere Não tem nem cabimento A preocupação de Neymar É em se recuperar Logo pra voltar a campo E ajudar o time Nos jogos Foi o que a assessoria De Neymar Disse Ou seja Tem nem cabimento Um trem desse Do Neymar Ter feito uma noitada Com a Lisa Uma moça linda Que deve ser solteira Neymar solteiro Pé machucado Impede alguma coisa Então é isso que eu tô falando Não é de nada Né? Isso é divertido Só o pé Agora eu te pergunto E se tivesse tido Uma noitada Pra se despedir Os dois estão solteiros? Sim Ao que tudo indica sim Tá solto Não é gente Aguardaremos Breve novidades Vamos ver se vaza Esses vídeos Vamos aguardar então Ó E tem muita fofoca Pra você Muita Aqui na hora da venenosa Aqui na hora da venenosa Hoje tá assim ó Quentíssimo E ontem foi o dia Do comediante Gente Foi E pra comemorar a data Um shopping aqui de Goiânia Reuniu humoristas Para um show de humor Entre eles O nosso querido Zé Golinho E Adriana De Luca Foi lá conferir E a Cristal Eles deixam a vida Mais leve Com bom humor Arrancam boas risadas Da plateia O boteco do Zé Golinho Deu um show de humor Em comemoração Ao dia do comediante Humoristas goianos Reunidos Pra muita palhaçada Eu gosto de quibe Coxinha O pessoal da redondeza Aqui Manda comida pra nós O pessoal da redondeza Conheci um tal de Michel Humorista E esse cara Me levou no programa Da Ana Rickman Que passava de domingo Enfim O dom do humor Já tava no sangue E eu precisava De uma injeção E o Michel veio Pra dar uma transformada Nessa carreira De humorista E virei Essa palhaçada Ambulante Alegria ao extremo Quando você tá no palco E vê as pessoas Sorrindo ali Vê as pessoas se divertindo Saber que eu posso Alegrar Às vezes um dia Que a pessoa tá mal Eu posso levar ali Um momento de descontração De alegria É muito bacana O comediante É capaz de atuar E criar personagens marcantes Tem uns personagens Que a gente não esquece Os agolinhos Você lembra dele? O agolinho é magnífico Lá no Oloares Ele é perfeito Ele faz todo mundo Lá de casa sorrir Minha avó é apaixonada nele A família inteira E o Michel Se transforma rapidinho E por trás desses personagens Que conhecemos Estão grandes artistas O Michel É o Zé Golinho O Tionzinho A Nicole A Cobra Lili Quem que tá aqui agora? O Michel Com tudo dentro Da minha boa mente Meu bom coração Tentando levar alegria Tentando levar descontração E uma mensagem De positividade No meio desse mundo Desse momento Que a gente tá vivendo No país E esse comerciano Pra gente ir Começar com o pé direito Onde vem tanta inspiração Michel Deus Eu costumo falar que é Deus Porque eu não tenho capacidade mental Pra fazer isso tudo É Deus que intercede Me ajuda E as boas referências Dos bons humoristas Das boas pessoas na família Cada personagem Eu tive uma referência O Zé Golinho Veio de um problema De alcoolismo Da minha família Muito sério Minha mãe inclusive Deus levou por isso Eu tenho tios com problema A Nicole Foi um amigo meu em Minas Na época que eu morava Em Minas Gerais Que era todo alegre Gente, eu adorava Precisa uma butterfly Barboleta O Tionzinho A mistura do meu tio Com o Mazarop Gente, eu sei A gente vai lá pro Zé Acabou a cor É mais ou menos E aí cada um foi sujinho E pro Zé Golinho acontecer Tem toda uma caracterização Vamos ver como que isso acontece Vamos Vem com a gente Pronto Zé Golinho O personagem faz a alegria da criançada Eu vim ver ele hoje Você veio aqui só pra ver o Zé Golinho Só Quem mais que você gosta Assim que é engraçado A Venenosa A Venenosa Também participou do show Eu não sou humorista Viu gente Eu tô aqui de gaiata Na história Pra rir também Eu aproveito pra rir junto Você também faz um pouco de humor Também, Cristal Não, gata Não tô contando não Eu saio a tacolhosice Saio assim espontânea Mas de humorista A gente não tem nada Fazer humor é um dom E se engana quem pensa Que comediante Tá sempre bem humorado Na maioria das vezes não tá Porque a gente já tem que fazer O povo rir Nós mesmo quase não rir Né Esses dias eu cheguei no posto de gasolina O cara falou Senhor Conta uma piada aí Você não é humorista? Aí eu falei Não, velho Tô de boa Ele falou Não, conta uma piada aí Você não é humorista? Eu falei Você faz o que da vida? Ele falou Sou dentista Eu falei Então arranca um dente meu aqui agora O povo acha que nós é humorista Nós tem que contar piada Tem que vender Em dias tão difíceis Nada como uma dose de alegria Eu preciso de líquidos Traz uma água pra ele aqui, gente Água Traz uma água Não, não Quem gosta de água é planta Olha, Zé Rapidinho Olha o copo que o rapaz Tá segurando na sua frente Ô, eu senti o cheiro Gente, ó Muito bom Marcelo Um beijo pra todo mundo Que compareceu ontem Foi maravilhoso Queria mandar um beijo especial Pro Lolo Que tava confirmado Que ia participar lá com a gente Mas infelizmente Por conta da cirurgia que ele fez Tá lá de repouso Não pôde comparecer Mas nos próximos Um beijo especial pro Magai Ver lá do Cidade Jardim Que já ligou aqui Obrigada, Magai Por nos acompanhar Aliás, afinal de contas Beijo pro Zé Golim Que eu achei que ele tava de ressaca Mas eu lembrei Que ele não tem ressaca Não dá prazo Não dá prazo Que ele emenda um atrás da outra Beijo pra Dê Pra Adriano Pidele Pra todo mundo Beijo, gente Quero mandar um beijo rapidinho Aqui pra Mariane de Trindade Que tá ligadinha no Balanço Geral Tá curtindo Beijo, beijo, beijo Beijo pra todo mundo Ah, que tudo Vamos fazer o seguinte Vamos Ontem foi dia de Gisele Bint Comemorar 10 anos de casada Pode encher A tela aí Porque ela postou aí Uma sequência de fotos Com maridão Gente, que poder O casamento de Gisele Bint Que na época não teve assim Tantas imagens divulgadas Muita gente E não viu Muitas imagens E de vez em quando Muito de vez em quando A Gisele Bint Posta alguma coisa E a primeira foto É aquela que ela tá vestida De noiva Onde ela fala Sobre o amor Que ela tem pelo Tom O Tom também O Tom Brady também Se declarou pra Gisele Comemorando aí Esses 10 anos De casados 10 anos Juntinhos Gisele Bint E esse é o padrão Da Gisele Né Cris Discreta Dosada Vida particular Super discreta Papai e mamãe De duas crianças já Lindos, lindos Vamos a revelações Vamos Vamos agora Agora Revelações Do nosso queridíssimo Rafael Willian Rafael Willian Ele fez a revelação De lá quando ele era Da época do Polegar Que ele põe fotos Do Rafael Willian Quando ele fazia Tem músicas do Polegar Ale Quando o Rafael Willian Cantava lá no Polegar Ele teve um relacionamento Com a Cristiana Oliveira Só que a gente sabe Que o Rafael Willian Infelizmente Né Se envolveu com drogas Com coisas erradas E um belo dia O Marcelo Ele disse que a Cristiana Oliveira Chegou em casa E já meio cansada Estressada De toda aquela situação De ver o Rafael se afundando Virou pra ele E falou assim ó Rafael Seguinte Ou eu Ou as drogas Você acredita Que ele teve a capacidade De fazer as malas dela E botar ela pra fora de casa Às três da manhã É Rafael Willian Já fez isso Ligou pra mãe dele Contou A mãe dele foi lá Buscou a Cristiana Resolveu tudo Mas hoje em dia Até um tempo atrás Até hoje ele tem Mas até um tempo atrás Ele tinha muita vergonha Da Cristiana Oliveira Inclusive uma vez Ele precisou Até entrevistar a Cristiana Oliveira E ele disse que Ia largar a entrevista no meio Ele falou assim Eu vou largar meu trabalho Porque eu não vou conversar com ela Eu morro de vergonha dela Só que ele teve que entrevistá-la sim E disse que ela foi um amor de pessoa Conversou com ele Afinal de contas Ela conheceu O Rafael Willian Sobre o Rafael Willian Que ela se apaixonou Um cara correto Um cara do bem Que infelizmente Teve aí Os seus momentos difíceis Sérios problemas Justamente Mas que ela foi uma grande mulher Na vida de Rafael Willian Não deu valor na época Hashtag Fica a dica Mas o bom que ele reconheceu isso Então nunca é tarde Gente, nisso A gente fala até do Fábio Assunção Tá, gente Gente, rapidinho Um beça pra quem? Pra quem? Pra tia Lidinha Mãe do Guilherme Santiago Que está nos assistindo Tia Lidinha, beijo Ah, eu vou trazer Guilherme Santiago aqui Vamos Tia Lidinha, manda Manda seus meninos virem aqui Se a mãe obedece O povo tem que Mãe obedece Manda e o filho obedece Manda Guilherme Santiago Vim aqui cantar pra nós Obrigado pela honra da audiência Filho filhote também Um abraço pra família toda E olha, um DJ goiano Que é fazer história Tocando durante 26 horas Sem parar Uau Gente, se ele conseguir Pode entrar para o livro dos recordes Como um dos DJs Com a maior sequência musical Do mundo E Adriana De Luca Foi lá conferir Uma verdadeira maratona musical O desafio é grande Entrar para a lista Dos 10 DJs Com as maiores sequências Musicais do mundo Vão ser pelo menos 26 horas de música Sem parar O DJ goiano Alan Honorato Quer bater o recorde Inédito em Goiás Essa ideia surgiu É uma troca de ideia Com amigos Eu tenho um conhecido Que eu inclusive já toquei com ele Que é o DJ King E ele fez parte Do primeiro lugar No Guinness Book Durante muito tempo E aí trocando ideia Com amigo Nesse lance de desafio Eu falei Cara, eu vou me desafiar Desafiar meus limites Desafiar todo mundo Eu vou tocar 24 horas Sem parar O DJ só pode fazer 5 minutos de pausa A cada 3 horas A música mesmo Não para em nenhum momento A festa está só começando O Alan só vai parar De tocar Quando esse cronômetro Marcar 26 horas E ele pretende ir além 30, 35 horas Até quando o corpo dele Aguentar E essa turma aqui Vai ser testemunha Será que ele dá conta? Eu acho que ele tem A capacidade de mais Que 26 horas E vocês vão dar Aquela força? Vamos A gente vai ficar aqui De testemunha Colocar o colchão aqui E acompanhar A jornada dele A balada é aberta Para quem quiser Curtir a música E ver de perto O DJ batendo o recorde Tem que ter animação Para aguentar o tempo Que vai durar Tem que ser bem animado A galera aqui Do lado de fora O famoso front A gente fica no front Animação e energia sempre Tem que ter Com 3 aninhos A Manuela já mostra Que é boa na pista Se depender dela A festa vai longe mesmo O tio está fazendo Muita festa Você gosta de festa? Sim, eu gosto Muita de festa Eu acho que o Alan Vai bater esse recorde Não, ele já está A 17 horas Tocando Gente, choquei 17 Para 26 Falta pouco 9 horas E aí eu acho Que ele vai bater Esse recorde Ele não pode sair daqui Para lá Para a baladinha Também acho Quarta-feira Quarta-feira Fazer isso Ele slides Tudo para torcer por ele Positividade Se ele conseguir atingir As 26 horas Entra para o Guinness Book Onde você fala Good look Deixa eu falar Como é que é O que você falou Good look Inglês Lembra Deixa eu falar uma coisa Lembra que a gente mostrou Aqui Lembra que a gente mostrou Aqui que o Leonardo Estava pescando Kisses Beijos O Leonardo Estava pescando Lá no Pantanal Com o Zé Felipe E a gente falou Que acha que não pesca Bulhufas de nada Nada é nada Põe uma foto aí Para a gente ver Que o Leonardo Tentou Provar Que pesca Agora eu quero saber Quem Pegou Esse peixe Hã? Hã? Ele disse que O Fabrício Que é lá do Shopping Centro-Oeste Que está aí com o Leonardo Ou foi o Leonardo Ou foi o outro rapaz Que está na foto Que falou assim Faz a moral aí Leonardo Eu peço que você mostra Segurar o peixe Leonardo Qualquer um segura Cadê o vídeo? É forte pescador Esse daí o que gente? É tubarão? Que peixe é esse? Que peixe é esse? Não Pintado Pintado a mão? Como será que foi feita Essa pintura? Eu não sei não Eu só sei que eu Ainda não acredito Que o Leonardo Pegou esse peixe Tá Boa Boa O Zeca Gostei dessa ideia Do Zeca Zeca teve uma ótima ideia Fabrício E Leonardo Quer provar alguma coisa Pra gente? Traz aí esse peixe aí Faz uma peixada Chama lá pra comer Vamos fazer uma matéria Um VT com você Então pode trazer ao vivo Aqui também Vamos de momento fofura? Vamos 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 de momento fofura? Clima do carnaval Eu vou falar uma coisa Pra vocês Vou admitir que o vídeo de hoje O vídeo de hoje É sobre o Davi Filho do Jorge E depois tem uma montagenzinha Do Davi e do Dom Que é o filho do Jorge E do Matheus Eu vou conversar aqui Quando eu vi esse vídeo Eu fiquei sem brincadeira Eu acho que eu ficava voltando dele Umas 300 vezes Pra poder ver esse momento fofura O Jorge tem o Jorginho E o Matheus tem o Matheusinho Solta o vídeo do Davi E depois o Davi e do Dom Agora olha a montagem Ai que delícia gente Olha aí Gente Pra mim É um dos vídeos mais fofos Que lacração gente Mas sei lá o que A gente não tem nem definição Pra um vídeo desses No dia de hoje Acho que foi a semana inteira Davi, filho do Jorge O Dom, filho do Matheus Já nasceram com o Dom Da música Literalmente E o Davi tinha acabado De ganhar esse brinquedo Com esse microfone Tipo um karaokê E cantando a música do papai Gente Ai Nessa hora dá vontade Gente a montagem ficou perfeita De um toque Sandy e Júnior Começaram crianças Pois é Agora tem o filho do Bruno Tem o filho do Bruno Que já tá indo também Já tá arrebentando aí Um Enzo Um Enzo Fazendo um sucesso tremendo Vamos ter Davi e Dom Dom e Davi Logo logo teremos Gabriel e Samuel Gente não É muito fofo Parabéns pra Ina Parabéns pro Jorge É o futuro da música sertaneja Ah nem Que delícia Eu por mim Eu ficava vendo esse vídeo O dia inteiro Olha que delícia Parabéns Muito bem feito Arrasou nosso momento fofura E por falar em música Hoje tem novas disputas No The For Brasil O clima entre os competidores Promete esquentarem Justamente E o goiano manso Continua na briga Pelo grande prêmio De 300 mil reais Jurei mentiras E sigo só só 4 talentos precisam manter seus lugares na final Nesta quarta 10h30 da noite É batalha que vocês querem É batalha que vão ter Deixando versos na partida Ganhando Afinal de contas eu quero ir lá E chamar para fazer entrevista Vamos lá Toda torcida pra ele Toda torcida Vamos falar agora da Anitta Vamos Você sabe que Anitta Uma pessoa muito fluente No inglês No espanhol Igual a nossa amiga Igual a nossa amiga Não é amiga? Sim Só que é o seguinte A Anitta também Tem aqueles enganos ali Quando vai conversar espanhol Ela erra Não entende uma palavra ou outra Presta atenção Na Anitta dando entrevista Lá naquele prêmio Lono Extra A repórter faz uma pergunta pra ela Ela não entende Tem legenda pra gente entender Qual a palavra que ela não entendeu Solta o vídeo Como vais a celebrar ciganas? Como? Como vais a celebrar ciganas? Eu não sei o que é isso Ciganas? Ah, sim, eu Se você ganha Você que fala português Oh, meu Deus Perdão Sabes que Hace o último ano Eu falava al sombra Eu chamava al sombra É uma loucura com espanhol Mas se eu ganho Eu vou me ponerme muito borracha Mas se eu não ganho Também vou me ponerme Borracha De mesma maneira Entendeu? Gente Cigana Cigana E ela entendeu Cigana Ela entendeu Ela não entendeu a palavra Depois que ela entendeu Cigana É, a repórter pergunta pra ela Assim É Mas o bom é que a repórter ainda pergunta Você prefere falar em português? Não, mas eu continuo mantendo meu espanhol Não, não quer descer do salto não Não, mas o melhor é a resposta dela Se ela ganha Ela vai beber muito Se ela não ganha Ela vai beber muito também Também A Anitta nos representando Mas é melhor que ela ri dela mesma Tipo assim, pra empresa Não dá aquela assim de opo Nossa, dá pra cortar Eu errei Não, amiga Não entendi Vai assim mesmo Ela ri dela mesmo Ela ri dela mesma Cigana ou não gana? Cigana ou se não gana? Como é que é o Nini? Ela queria, ó É Ciganha? Sim Ai Qual a diferença de Ciganha pra Cigana? Ah, sim Na verdade Digamos Pero no mucho No se el muy bien Ai Abla Essa palavra Vamos continuar fofocando? Vamos Ó, seguinte O Fábio Júnior A gente sabe que ele tá aí no seu sétimo casamento A caminho do Guinness também Quantos filhos, amiga? Você sabe? Uns nove, dez, vinte? Não Sim Uma ninhada Nove filhos, né? Seis Noivo Quatro Fábio Júnior Não quer ser pai de novo Tá, Marcelo? Fique registrado isso Que no seu sétimo casamento Ele não quer ter mais um filho A esposa dele, a Fabiana Pascucci Quer, sim, ter mais um filho Ela já tem uma filha adolescente Fábio Júnior Só pra gente reforçar É pai da Cléo Do Fiuk Da Tainá Da Crisia E do Zion Cinco filhos? Sim É muito filho, né? Já tá bom E aos 65 anos A Fernanda virou pro Fábio Júnior E falou assim Amor, quero ter mais um filho Agora com você Fábio Júnior falou assim Ó Eu quero ser pai Não quero ser avô, não Agora não Não é nana, não Eu quero mais filho, não Fechou a fábrica de Fábio Júnior Tá? Até o momento Por enquanto, né amiga Gente, ó Quem é a famosa Que contou quantas vezes vai ao banheiro por dia? Essa famosa Tira o Fábio Júnior e põe a famosa Porque essa famosa Ela simplesmente resolveu contar quantas vezes vai ao banheiro Eu vou contar pra vocês O que que ela vai fazer no banheiro? Se é um, se é o dois Por que que ela vai tanto no banheiro? Que é essa famosa Já, já a gente conta pra você Tem fofoca boa agora O nosso queridíssimo Arlindo Cruz Boa, boa, boa Recebeu um laudo médico positivo, liberando o Arlindo para poder participar do desfile da Escola de Samba X9 Paulistana, que vai desfilar na sexta-feira e vai fazer uma homenagem para o cantor, fazer uma homenagem aos 60 anos de vida do Arlindo Cruz. O médico liberou com algumas condições. Tem que ter um voo especial para ele ir do Rio de Janeiro para São Paulo, com o médico acompanhando ele o tempo inteiro. A ideia é que ele desfile em um carro alegórico acompanhado da família, mas o que importa é que está liberado, o médico liberou. E que felicidade, que com certeza vai ser uma força a mais para o Arlindo. Minha joga, ele nasceu de novo, né, gente? Exatamente, ele deve estar extremamente feliz com a notícia de que vai poder participar durante o desfile. Ai, pensa que maravilha, vamos poder conferir o Arlindo lá. E claro que a gente vai trazer todos os destaques para você aqui na Hora da Venenosa. Amém. E olha, a dancinha... Está perdendo? Está rendendo? Está rendendo. Por quê? Isso me mostra. O povo está mandando vídeos. Tem gente, ó... Cantei, põe aqui no visual. Olha aí, ó, balança, balança. Dançou bem, hein? Marcelo! Essa aí, essa aí, dançou bem. Quem mandou esse vídeo foi a... Ah, deixa eu ver aqui o nome, ó. Tem mais outro? A Renata Pereira Santos. Tem mais um, ó. Põe, põe mais um. Vamos lá. Olha lá, no livro. Gente! Essa aí, gente. Gente, que linda, que fofa. É a Mariane, que mora em Trindade. Que arraso! Arrasaram, arrasaram. Palmas por mim, que eu não posso bater. Solta a famosa do banheiro aí. Gente, ó, e o WhatsApp está na tela. Que lindo! Pode mandar também o seu vídeo fazendo a dancinha, tá bom? 98222-0016, que a gente mostra aqui. Ô, Marcelo, essa famosa aí, ó, revela, Dudu, quem é? Faz a mágica e revela aqui. Graciane Barbosa revelou quantas vezes vai ao banheiro fazer xixi. Xixi, em média, 25 vezes ao dia. Sabe por quê? Porque Graciane bebe, em média, 7 litros de água por dia. É uma das coisas que ajuda ela a manter o corpão, e ela que já malha há mais de 20 anos, bebe muita água, não retém nenhuma gota de líquido, né, Zeca? Não vai cerca de 25 vezes ao banheiro fazer xixi. O número 2 é meio difícil para a Graciane fazer, tá? Ela já revelou isso. Posso dar duas dicas para ela? Eu vou contar de hoje para amanhã, e amanhã a gente revela aqui. Você também conta. Você também viu, Nelly? Olha, duas dicas para ela. Pega uma mangueira, já liga direto na torneira e fica no banheiro de uma vez. Porque 25 vezes, amiga, melhor ficar no banheiro. Uma travesseira, uma cama, já fica... 25 vezes ao dia. O legal é que ela bebe bastante água. Não, sim, é fundamental, importantíssimo. Se nós pensássemos direito, a gente tomaria mais água também, iria mais... Parabéns pela Tica. Segura a gente faz mal. O dia tem 24 horas, ela vai 25 vezes? Ela vai... Uma vírgula alguma coisa por hora. Por hora. É muito difícil. Até domingo ela bebe água. E a descarga? Gasta muita água na descarga, né? É. Ela pode começar ainda a moitinha, né? Para economizar a descarga. Isso. Enfim, amanhã a gente está de volta. Partiu o moito. Obrigada. Gente, obrigado pela audiência. Amanhã é 11h50. Estarei de volta com o Balanço Geral. Muitas notícias e, claro, muita fofoga também aqui na Hora da Venenosa. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.